Sempre que eu tento namorar Sempre que eu tento sossegar Meus amigos chamam, eu tento negar Mas é impossível a putaria me controlar Então me diz, o que é que eu vou fazer na putaria Eu nasci na putaria e eu vou morrer Então me diz, o que é que eu vou fazer na putaria Eu nasci na putaria e eu vou morrer na putaria Eu nasci na putaria e eu vou morrer na putaria Eu nasci na putaria e eu vou morrer na putaria Eu nasci na putaria Sempre que eu tento namorar Sempre que eu tento sossegar Meus amigos chamam, eu tento negar Mas é impossível, a putaria me controla Então me diz, o que é que eu vou fazer na putaria? Eu nasci na putaria, eu vou morrer Então me diz, o que é que eu vou fazer na putaria? Eu nasci na putaria, eu vou morrer na putaria Eu nasci na putaria, eu vou morrer na putaria Eu nasci na putaria, eu vou morrer na putaria Eu nasci Uh, 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 uh 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 Uh, uh, uh